Lar o eixo, salve seu sete encruzilhado Seu sete encruzilhado é mojo lá É sete, é sete, é sete, ele é sete encruzilhadas É sete, é sete, é sete, ele é sete encruzilhadas Abra as portas, minha gente, ele é sete encruzilhadas Vem da encruza da calunga com sua faca amolada Tira toco e tranca a rua sem tirar a sua espada E das moças bonitas nunca cobra nada É sete, é sete, é sete, ele é sete encruzilhadas É sete, é sete, é sete, ele é sete encruzilhadas Abra as portas, minha gente, ele é sete encruzilhadas Vem da encruza da calunga com sua faca amolada Tira toco e tranca a rua sem tirar a sua espada E das moças bonitas nunca cobra nada É sete, é sete, é sete, ele é sete encruzilhadas É sete, é sete, é sete, ele é sete encruzilhadas Abra as portas, minha gente, ele é sete encruzilhadas Vem da encruza da calunga com sua faca amolada Tira toco e tranca a rua sem tirar a sua espada E das moças bonitas nunca cobra nada Var o eixo Tira toco e tranca a rua sem tirar a sua espada Tira toco e tranca a rua sem tirar a sua espada